Jornal de Mato Grosso, oferecimento, SIC Construção Construindo Ideias. Sim, a sua escolha em TV por assinatura. E Casa Domingos, há mais de 40 anos, uma casa de amigos. Imagine passar mais da metade da vida enganando pessoas, ganhando dinheiro às custas dos outros e depois ficar mais de 10 anos atrás das grades para pagar pelo que fez. Essa é parte da história de Marcelo Nascimento da Rocha, que não é contada no filme que ganhou repercussão nacional e nem no livro que fala um pouco sobre a biografia desse falsário, que hoje está na penitenciária central em Cuiabá. O Jornal de Mato Grosso foi o primeiro veículo estadual de comunicação a entrevistar o golpista dentro da unidade prisional. O rosto é o mesmo, mas os nomes mudavam sempre que ele julgava necessário. Marcelo Nascimento da Rocha garante que já teve pelo menos 18 documentos com identidades diferentes, mas sempre com a mesma intenção, um novo golpe. Eu não tinha como ter uma vida normal. Eu não tive essa oportunidade de voltar atrás. Quando eu vi, eu já estava lá no meio da confusão. Eu não tinha mais... Eu tinha uns 23 anos, quando eu parei, olhei para trás e falei, cara, estou pego. Já com Polícia Federal, Interpol, DEIA, todo mundo atrás, como é que você vai voltar? Não tem como. E segundo ele, as vítimas sempre tinham o mesmo perfil. Nunca ninguém caiu num golpe que essa pessoa não tivesse ambição. Acho que a ambição é a mola propulsora de todos os golpes. O famoso olho grande. Ele ficou conhecido nacionalmente em 2001, quando se passou pelo filho do dono de uma empresa aérea em um carnaval fora de época no Nordeste. Chegou até a ser entrevistado por um dos mais famosos programas de celebridades do país. Dias depois, ele foi pego pela polícia. Fui recapturado em Rondônia. Aí, na época, andaram soltando um boato. Eu estava preso numa cidade pequena de Rondônia. Mas era um regime disciplinar diferenciado. Era a penitenciária de segurança máxima que existia lá. E aí, eles me transferiram para o Mato Grosso, com medo de eu ser resgatado, alguma coisa assim. E aí, no Mato Grosso, eu fui para Tangará da Serra, depois fui para Sinop, e aí vim para cá, para responder esse processo. A trajetória do golpista é longa. Ele já se passou por olheiro da seleção brasileira, guitarrista de banda de rock e campeão de jiu-jitsu. Mas nem tudo era brincadeira. Marcelo chegou até a integrar a quadrilha de Fernandinho Beiramar. E como pilotava aviões de pequeno porte, se envolveu com o transporte de drogas, inclusive para outros países. A gente na fronteira, você conhece tudo aquilo que não presta, né? Se junta na fronteira. Tem aquele ditado, né? Deus separa, o vento espalha e a fronteira junta. Hoje, aos 35 anos, o falsário já não tem mais pinta de galã. E desde 2009, cumpri pena na Penitenciária Central do Estado, em Cuiabá. Eu cumpri bastante pena. Cumpri estelionato, cumpri associação ao tráfico, já cumpri. São coisas que já foram cumpridas, né? Estou há 10 anos cumprindo o Penitenciária. Daqui a uns dias, eu já tenho o direito a pleitear o regime semiaberto. Vou ficar por aqui. Agora vou morar no Mato Grosso. Apesar do extenso currículo, Marcelo parou de estudar ainda no segundo grau e só se lembra de ter trabalhado de forma lícita aos 16 anos. Mesmo assim, o detento garganteia, que sempre obteve êxito nos golpes. O povo brasileiro é enganado a todo tempo, né? Seja por político, seja por outras coisas. Hoje em dia, se você olhar o tanto que o brasileiro paga de imposto, ele é duramente enganado todo dia. Tem gente que acredita que vai sair aquela estação de água aí na cidade de Cuiabá, né? Que vai ser consertada. Aí, tudo chupo. É, não tem gente que acredita em tudo. A vida dele, apesar de não servir de exemplo para nenhuma pessoa de bem, virou livro e depois filme. O título VIP retrata a vida de glamour e riqueza que ele levou por muitos anos, às custas dos outros. Marcelo afirma que já gastou tudo o que ganhou com os crimes, mas que o livro e o filme lhe renderam um bom dinheiro. O que eu tenho dá para me viver tranquilo e garantir até a próxima geração e do meu filho. Então, não estou preocupado mais com isso. Você está milionário? Não, estou bem. É, Marcelo tem um filho. O menino está com 10 anos e até pouco tempo atrás não sabia que o pai estava preso. Mas foi tudo muito explicado para o meu filho, a respeito do que eu fiz, que foi errado. O meu filho é muito inteligente, então a gente toma um cuidado para que ele não tenha a mesma vontade de seguir essa trilha. Então, ele tem tudo o que ele quer. Se ele quiser ser piloto, ele vai ser. Se ele quiser ser médico, ele vai ser. Ele diz que quer começar uma vida nova quando sair do presídio e faz um alerta. O mundo, pelo menos VIP, é um mundo de aparência. É um mundo falso. E que com o dinheiro no bolso você é quem você quiser.